Jesus Eu tenho uma filha que está endemoniada Senhor Jesus Cristo tenha dó de mim Jesus é tão bom e tão amoroso Provou sua fé sem dar demonstração Não vou tirar pão da boca dos filhos Para lançar na boca dos cães Esta mulher com tanta paciência Falou pra Jesus sem temer o abandono Os cachorrinhos também se alimentam Com as migalhas de pães de seus donos Jesus falou pra aquela mulher Grande a tua fé estás abençoada Volte em fase das graças a Deus Pois tua filha já está curada Se você chora nas horas de angústia Lembra que Cristo está presente Ele é o mesmo hoje e hoje Será o mesmo eternamente E aí É É É É É É